Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste, galera, e continuando o vídeo de ontem então, tropa, é, vamos começar agora a formar cartão também, galera, e começar a fazer os nossos primeiros raid, tá, tropa? Então eu vou fazendo cartão, tem que formar a peça também, né, galera, fiz no meu jarvan ali em frente, é, a trade zone, né, galera, pra poder pegar a peça, comprar muito o raçador, poxa, esse platinho aqui, platinho, tá olhando pra raidar, pra Shinovski, mas não é possível, quem já tá olhando pra raidar, acho que é amizade, toma sua amizade aqui, ó, ih, não contou danferrou, tome, tomou segurança, sete, quarenta, 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 quarenta e oito, quarenta e oito de novo, meu, do céu, ele morreu, a moça, patina, espital, pô, bem, morre logo, Patinovski, tá morrendo machado de pedra, só porque eu não quero dar liberação, tome, aí, ó, machado de pedra ainda, não tem nada, mochila, pelo amor deus, ah, caraca, tropa, ele raidou aqui, ó, eu vi ele saindo aqui de dentro, pegando as coisas, galera, nossa senhora, deixou a base aberta ainda, por cima, coitado, Patinovski, bom, aqui tá de estilo também, né, tropa, o gabinete, tem como raidar o gabinete, né, eu acho nem que tivesse isso, é quase o caso, não ia raidar o gabinete dessa base, só tem um gabinete e não tem mais nada, que base mais escrota, meu Deus do céu, muito esquisita essa base, tropa, e cheio de baúzinho de madeira ainda, né, bom, tropa, a minha outra contra tá no farm automático, tá, tá lá perto da build, tropa, é, e acabei vendo uma base lá pra poder raidar, tá, então a gente vai lá, fazer o cartão na build, e depois já vou aproveitar e ver também a base lá que, pra raidar, galera, ver quantas bombas que vai, tá, pra gente, como se, é, já fazer o nosso primeiro raidzinho, então, no servidor, né, tropa, Apesar que agora o servidor tá bem adiantado já, tem rei que já tá de M4 no servidor, Platino aqui, ó, vem Platino, vem, Platino, volta aqui Platinovski, tá morrendo no cutelo, a Tramontina, venha, tomou 39 na testa, tomou 39 na testa do dedão do pé, Platino, respeitava bem, e morreu igual bosta, Platino, já morreu pro cutelo, oi Platinovski, a Tramontina, e lembrando, né, Platinovski, hoje tem live de novo, tropa, é isso mesmo, Então, se você não for inscrito no canal de lives, já se inscreve, tá, galera, a live vai ser feita no YouTube, eu, se platino aqui, meu Deus do céu, ele vai morrendo no cutelo, ai, toma a Tramontina, nossa, 103 na testa, tinha respeito a Alfa, bem, galera, pra quem não sabe, é onde o Alfa vai live, galera, é no segundo canal do YouTube, tá, tropa, eu criei um novo canal no YouTube, com o nome PlayAlfa Lives, tá bom, vou deixar o link na descrição do vídeo aqui também, tá bom, tropa, então se inscreve lá no canal, se você não for inscrito ainda, e nesse canal aqui também, tropa, se você não for inscrito, já se inscreve também, Bom, galera, acho que eu tô um pouquinho meio lagado aqui, tropa, o cara fica até transportando, ó, aí, ó, tomou 110 na testa, morreu igual bosta, Ah, é o mesmo carinha, não sei o que é lá, abelha, alguma coisa assim, bom, vou voltar aqui na nuclear, galera, deve ter resetado o cartão já, Não sei o que é mais difícil, não, deixa eu atirar aqui, meu Deus do céu, ah, vou perder meu cartão, nossa, eu tomo 38, ó, tá botando que eu tô lagado, ó, ele não tá me acertando, né, não é porque ele é ruim, não, é porque eu tô lagado, Eu pode ver que ele tá atirando no lugar fixo, ó, porque pra ele eu tô lá e eu fico se mexendo, aí quando ele vai atirar eu já mudei de lugar, eu fico até transportando, tropa, olha isso, Às vezes ficar lagado não é tão ruim assim, né, toma, ah, não contou dano, poxa vida, aí tá vendo, é por isso que não contou dano, galera, porque pra ele, eu tô no local e depois já tô em outro, Porque eu tô lagado por causa da internet, então, tá chovendo muito aqui hoje, ih, agora tem dois, ferrou, agora eu morro de qualquer jeito, deixa eu guardar meu cartão, Vou lá fora, né, na verdade, parece que já achou, achou meu cartão, cê da mãe, ah, tira, desgraçado, tome, vem aqui pra China, briga de cego, meu, Ah, ô, me segura, tramutinho do alfa, velho, tome, ah, tropa, não conta dano, é porque eu tô muito lagado, meu Deus do céu, Me dá lagado, tô morrendo ao bosta, pô, atirei o final, bem, 119, não se esquece, meu cartão, você vê como é que funciona, galera, É só você sair correndo, esperar depois retratar ele de você, aí você volta de uma vez, você dá de cara com ele, aí, ó, o cara correndo parado, ó, Michael Jetson, auu, Olha, pra ele ir pra rilar aqui, os caras vão querer ajudar um outro, ó, como se eu fosse deixar, né, não vai não, cartão, não vou finalizar ele não, Vou finalizar logo, galera, se não eu tava morrendo assim aqui, ó, tô com 20 mil de vidro, sem me acertar uma, ele tá de gutela, agora que eu vi, ó, Mais um tempo que eu acertar ele me mata, tomou 47, mas esse cara também não morre não, né, Ah, eu acertei ele de novo, mas não contou dano, tropa, mas enfim, já perdi o meu cartão e já achado de qualquer jeito, Fazer munição agora, tropa, vou pegar uma arma também, né, fazer munição pra arma, que eu tenho arma, mas não tenho munição, aí não adianta nada também, Tati, fazer bandagem também, né, bem, ó, deu 1.500 e poucas peças já, galera, vou ali na 3zão comprar as coisas, ó, tá pra resetar aqui já, galera, 43 segundos, Vou esperar aqui rapidinho, fazer o Platino comprar um helicóptero dele, se ele tiver medalha, ele vai comprar o L, certeza, tropa, Ele vai ficar clicando pra comprar e eu vou comprar primeiro, ó, comprei, comprei, beleza, ó, se eu aperto de novo eu compro o L sem querer, Quer ver que ele deve ter comprado moto lá, né, certeza, ó, o cartão tá aqui comigo, tropa, vou conseguir pegar, vou pegar a roupa de ferro aqui também, Capacete, peitoral, é, agora, ah, vou comprar a perneira e a bota, Ah, não tem peça suficiente, tropa, faltou 6 peças, só que eu não consigo triturar nada, Tudo, ah, se eu for ali triturar, os Platinosos, vai lá e pegue o loot, Morre logo o Platino, pelo amor de Deus, eu tô lagado, mas você tem que morrer, Platina, Vamos lá, o Reviver, tropa, fica olhando, Esse, aí, ó, falei, como se eu fosse deixar ele correr, Ô, Platina, não queima o Reviver desse jeito não, Platina, apesar que eu usei o meu, porque eu morri por um urso, galera, Tô falando do Platino ter usado o Reviver, sabendo que vai morrer, porém, eu usei o Reviver hoje, Do lado da básica, porque eu morri por uma desgrama de um urso, Fiquei com muita raiva, galera, Da outra vez, hoje, mais cedo, quando eu entrei no servidor, Eu já quitei, galera, tava do outro lado do mapa, morri por uma desgrama de um lobo, Dei liberação, fui pra base, deixei o loot pra trás, não voltei a buscar o loot, galera, De tanta raiva que eu fiquei, Bom, tropa, vim aqui pra ver, eu tô com a minha outra conta ali, ó, acabou de passar, Ela serviu de isca, ó, Oi, Platina, surpresa, liberada, 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 não morreu igual a bosta, Imagina, respeita o Alfa, bem, Respeita o Alfa, bem, o rei da estratégia, o mito, a lenda da estratégia, bem, Não adianta, Platina, ó, você vai morrer igual a bosta, Tem um outro amigo dele que saiu correndo aqui, tropa, Saiu vazou na praqueada, bem, deixou ele pra trás, Aquele aqui, ó, Oi, Platina, Surpresa, bem, ó, a doze tomou, Mais uma tomou e morreu igual a bosta, Saca a base da queda ali, tropa, Bom, vamos dar umas olhadinhas pra gente poder raidar também, né, Tem uma fundação de pedra e a parede de madeira, Eu não entendi essa, não, O que Platina fazendo pra sinais, né, tropa? Como se você fosse raidar a base só pela fundação, né, E aqui, ó, é onde tá o gabinete de fundação de madeira, Não dá pra entender isso, Platina, Platina, tá doidão, Platina, Tomou umas oi, Platinóvis, Aí upou a fundação E deixou as paredes de pedra, de madeira, Não dá pra entender, não, Aí onde tá o gabinete que ele upou as paredes E deixou a fundação de madeira, Ah, passei direto, tropa, ó, Vou raidar no bastão aqui, Dá pra me pegar a forja aqui, galera, Dá ele pra montar também, Aí, ó, Primeira forja já pegou já, tropa, Não vou nem quebrar as camas dele, Umas forjinhas, beleza, Um pouquinho de sulfuro só, Só tem uma ligada também, né, Tá ligado, nem sei, com carvão, Meu Deus do céu, Só o loot ruim, Então vamos boa pra base aí, Gasto ficou mais caindo, né, tropa, Que eu tive que usar combustível Pra poder voar com o planador, né, Bom, galera, voltei lá na base Pra buscar as bombas, Voltei aqui pra raidar, né, Vai ser mais ou menos onde que tá o loot aqui, ó, Tem uns baúzinhos aqui, galera, Então aqui, ó, tá de madeira, Quatro bomba óleo que a gente raida aqui, Mas o gabinete vai tentar aqui não, Vou trocar, Beleza, quatro bomba óleo, Ah, bando, Dá aqui e explode, velho, O fio, beleza, Aí os baúzinhos, E cadê o gabinete? Os gabinete devem estar atrás dessa porta aí, né, tropa, Ou tá grifado na parede, né, Tá todo mundo fazendo isso agora, Grifando gabinete na parede, né, Mas não adianta, bem, O alfa que for te raidar vai te achar do mesmo jeito, Vai achar o gabinete da sua base, E vai uipar com certeza, tá? Ó, então o loot tinha até bom aqui, galera, Olha isso aqui, ó, Umas duas que eu tava precisando pra farmar depois, Vou farmar de doze, Ah, tem mais coisa que ainda, Carvão, vou levar carvão também, Tô precisando de carvão lá na base, hein, Pior que vai dar certinho pra fazer o que tem de sufuro lá, tropa, Falta pouca coisa, Tem, se não me engano, 30k de pólvora já lá na base, Tem quase dois baús já, né, tropa, Eu já peguei tudo já, galera, Isso aí, vamos levar embora esse loot, Deixa eu quebrar essa porta aqui rapidinho, Deixa eu quebrar essa porta aqui rapidinho, Ah, bando, Latina, Ah, não, o Gabriel tá aqui, galera, Tá dentro da parede ali mesmo, ó, Tá grifado, igual eu falei, É, o Gabriel tá aí mesmo, ó, Vamos sair, Vamos levar esse loot embora, Põe a gente volta, Ixi, olha os dois da parte aqui, ó, Liberando, 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 Só atira o alfa, Pelo amor de Deus, Acerta um tiro, Doze, 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 dezessete, Chuva, dezessete, Tinha um final, Corre, alto, Pule uma gatela, Acelera, Acelera, Se esconde, Vou pra cima da base, Pra cima da base, Vai ter mais visão, Se eles for pra cima, Se não tiver planador, Estão lascados, Platina, Oi, liberando, liberando, Tomou 15, Meu Deus, Só tomou 30, Meu Deus do céu, Tomou 21, 21, E morreu com a bosta, Platina, Respeito ao alfa, Cadê o outro? Se escondeu? Platina, Se escondeu aí, Platinovski, Não se preocupe, O alfa vai entrar dentro da sua base, Platinovski, Não adianta bem, Vai morrer do mesmo jeito, O outro tá aqui ainda, Não se matou, Vai poder ficar passando a cal pro outro, Vou pegar o loot aqui rapidão, Tem que ser rápido, Porque você ficar parou ali, Abriu a mochila, Qualquer coisa, O cara vem e te mata, Você não pode nem sonhar em abrir a mochila, Principalmente na hora que tá assim, Em trocação, Olhar repórter também, É outra coisa que não pode fazer, Infelizmente o jogo dá um lag desgramado, Galera, É isso aí, Trobo, Acho que não vai dar pra arredar o gabinete, Não, Tem 6 bombólios só, Vai faltar 4 bombólios, E o gabinete vai tá lá mesmo, Naquela parede, Que tá a fundação de madeira, Ó, Quebrar aqui, O outro patinho tá trancado ali dentro, Acho que vai reconstruir, É, Falei ó, Vai reconstruir, Quando é assim, O cara tá reconstruindo, Você coloca uma bomba no chão, E aí depois coloca as outras na porta, Aí quebra as 4, Junho,